Agora você vai ver uma reportagem que serve de alerta para todo mundo. Confiar em gente desconhecida pode trazer no mínimo dor de cabeça. Foi o que aconteceu com uma família de Ponta Porã, que mora aqui em Campo Grete. Este homem dormia de favor na casa onde morava um casal e um neto. Nessa sexta-feira ele levou a criança de 11 anos para a rua e não voltou. Uma história no mínimo estranha que a polícia está investigando. Ah, detalhe, o desconhecido tinha passagem pela polícia por atentado violento ao pudor e já foi condenado por roubo. Veja. De acordo com a avó, o neto saiu junto com o acusado apenas para cuidar da bicicleta, enquanto ele iria buscar dinheiro para ajudar a pagar a conta de energia. Já que morava há três meses de favor na varanda da casa da família. Eu não conheço ele. De repente ele apareceu, né, em seis horas da tarde pedindo se tinha como deixar ele dormir aqui na varanda por uns dias, uns três dias. Aí meu esposo falou assim, é, não tenho parente, cheguei agora, me impulsaram que ele morava aí no fundo, na chacrinha. Diz que eu nunca vi esse cara. E aí é onde meu esposo aceitou ele, né, mas nós não sabíamos que ele tinha passagem pela polícia amada. Dona Júlia conta que eles saíram às duas horas da tarde. O tempo foi passando e o coração começou a ficar apertado. Foi quando veio a noite e a falta de notícia do neto a deixou em desespero. Falou assim, é dois, três minutos, sete quadros daqui, né. Aí onde foi que já estava anoitecendo e nada do guri e eu preocupada já ia ligar para as polícia. Aí o meu marido falou assim, nós vamos esperar um pouco e a gente vai lá, né, para poder conversar. E eu procuro, de repente chega a ligação que o guri estava perdido lá. Eu perguntei ainda e o cara que está, mas não está sem ninguém. Era por volta das oito horas da noite quando o homem de 31 anos chegou aqui no cruzamento da Calógeras com a 26 de agosto para se encontrar com algumas pessoas que já o aguardavam em um dos quartos ali daquele hotel. Como a criança estava sem os documentos e não poderia entrar junto, ela teve então de ficar sozinha do lado de fora, aguardando aqui neste posto de combustível por mais de uma hora. Na delegacia, o acusado disse que não esperava ficar tanto tempo dentro do hotel. Deixei ele me esperando, né, falei para ele me esperar lá no posto, que ia pegar um dinheiro que eu devia para ele. Comprei um aro para ele, um aro de bicicleta. Comprei dele, eu tenho que pagar. Mas eu vou que enrolou, enrolou lá no hotel que... Depois do susto, dona Júlia está com medo e agora quer mudar de cidade e voltar para Ponta Porã. Isso aí foi uma lição para mim que eu nunca esperava mesmo, cara, porque minha cidade, por mais que ela é pequena, né, tudo confia um no outro, né, mas aqui não dá, não, nunca mais. Segundo a Polícia Civil, o suspeito ficará preso preventivamente e vai responder por abandono de incapaz.